E a Polícia Civil cumpriu hoje um mandado de busca na Prefeitura de Trindade. Foram apreendidos documentos de um contrato assinado na gestão do ex-prefeito Jânio D'Arrô. O documento seria de aluguel de máquinas e tratores. Os detalhes da operação ainda não foram divulgados, mas a suspeita é de fraude na licitação. D'Arrô administrou o Trindade por dois mandatos entre 2013 e 2020. Ao todo foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Em nota, a Prefeitura diz que colaborou com a investigação fornecendo todos os documentos sobre a licitação. Nós não conseguimos falar com Jânio D'Arrô.